Eu tô dando cover. Caverna, tá com cover. Ajuda, guys. Eu tô dando cover, tô dando cover. Não! A sua pessoa, a sua pessoa, a sua pessoa, a sua pessoa. Não! 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 Tinha três caras e ninguém olhou. Ah, não, velho. Não é possível, mano. Caralho, cara. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Puta, que pari... Ótimo jogador vivo. Lacha, resultou aqui. O Paitão. O Paitão. Última rodada desse tempo. Amigo, você não fuma derby. Você coloca literalmente o maço inteiro no liquidificador e toma, parceiro. Bota fé. E é logo do vermelho, cara. E é logo derby. Dezesseis anos? Dezesseis anos você fuma, caba safado. Para, pão. Drapa sua banda aí. Vou ficar escondido. Não dá, não dá, não dá. Rrrrrrrrrrrr. Trá, 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 trá. Tras, trá, trá. Caralho, olha aí, vai! Ter fila da... Aaaaaaah! A bomba tá flip, é bom tá flip. Prontinho! Prontinho! Caralho! Bateu a cabeça! Cavalo! Capa varada! Deixinha abrir! 80! Merda! 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 Boa, galera! Boa, galera! Boa, galera! 5 regiões do Brasil não é banhada pelo mar. Fácil! Porra, centro-oeste, né rapaziada? Aqui. Quê? 5 regiões do Brasil. Caralho! 5 regiões do Brasil. Que não é banhada pelo mar? Que não é banhada pelo mar. Pantanal? Pantanal! Pantanal! Não é? Não. Regiões do Brasil não. Calma. Norte tem o Rio Branco. Tem a água lá, eu acho. É que não tem água lá. Ai, caralho! Mas é região, né? Sudeste, Norte. Pelo mar? É isso mesmo. Poxa, o Sul vai. O Sudeste tem. O Norte também. O Nordeste também. Ou é o Norte ou é nenhum. Ah! Fala aqui. Ah não, vai tomar no cu, cara. Ainda bem que é valorante. Puta que pariu! Chuta! É mapa. Xbox. Certo. É... É... Personagem. Pica-pau. O que é isso, porra? Do jogo, Fênix! Que pica-pau, cara! Pica-pau, cara! Razer. Sofa. Bridge. Boa. Wandal. Pantanal. Espírito. Sentinela da Luz. Pica-pau, mano! É arma aí, arma aí, brinca. Arma aí, brinca. Arma aí, arma aí. Arma aí, arma aí. Pegaram, pegaram, pegaram. Eu pego, cara. Arma aí. Eu pego, moleque. Caralho, parado aí. Cheguei, cheguei. Cheguei um aqui também, mano. Pope bem aí. Cara, por que que você fez isso? Cara, você jogou arma fora do mapa, velho. Você é idiota, mano. Mentira. Mas é porque eu tenho uma. É pegadinha, é pegadinha. Tá aí, ó. É pegadinha o caralho, mano. Porra. Pega aí, pega aí, pega aí. É pegadinha aqui, ó. Pega a minha, pega a minha. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Eu vou, eu vou. Pó! O homem tá avançado lá, velho. Vou clonar aqui, vem cá. Opa! Nossa, eu ia spotar. Quer entrar ainda? Para, para, para. Vira B. Eles estão aqui. Olha ali, ó. Ping o homem. Filha da p***. A Letty, que gosta de brilhar, já consegue o 3K. Fico assustada, meu Deus. Será que ela consegue 5 agora? Vamos ver. Mas, infelizmente, a Júlia consegue fazer. Tenta fazer... Caralho! Porra! 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 Vambora! Caralho! Vamo! 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 Vamo, Nani! Querendo te fazer passar mal, caralho. Pedra já, mano. 3, 3, 3. Péra. Pera! Pega! 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 Olha a pesada! 1, 2, 3. Tô com muito, galera. 3, 3, 2. Esta aqui, esta aqui. Me mirando na direita. Direita aberta. Não se pate comigo. o 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